Boa tarde, meu nome é Alexandre, eu trabalho junto com o Leandro no Instituto de Pesquisa do Dourado. O nosso time desenvolve, contribui com projetos open source há mais de 5 anos e hoje a gente vai falar sobre um projeto que a gente teve a oportunidade de contribuir, o LLDB Debugger. A gente vai falar sobre como ele funciona e como implementar ele para a sua plataforma, sua arquitetura. Essa é a agenda da nossa apresentação. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre a visão geral, sobre o que é o LLDB. A gente vai descrever depois o funcionamento do debugger do LLDB e também de outros debuggers. A gente vai falar depois da arquitetura do projeto. Vai apresentar algumas funcionalidades e como implementar isso no LLDB. Vamos começar a apresentação com uma citação do Brian Carnegie, que é o autor da Bíblia do C. A ferramenta de depuração mais eficaz é ainda o pensamento cuidadoso, em conjunto com instruções de print, de impressão, criteriosamente posicionadas. Mas, às vezes, a gente não consegue resolver todos os nossos bugs com instrução de print. É por isso que existem os depuradores. E o depurador dessa apresentação é o LLDB. Segundo o site oficial, o LLDB é o depurador de próxima geração e de alta performance. E o LLDB é o acrônimo de Low Level Debugger, que é depuração de baixo nível. Ele é um projeto livre de código aberto, implementado em C++. E ele é um componente de um projeto maior, do projeto LLVM. E ele usa componentes desse projeto, como o LLVM Disassembler e o Krang. E também tem contribuadores de grandes empresas, como a Apple e o Google. Ele suporta as UGAS C, C++, Objective C, sistemas operacionais OSX, Linux, Android, FreeBSD, NetBSD. E ele é o debugger oficial das plataformas OSX, do Xcode e do Android Studio. E as arquiteturas suportadas são x86, cd4 e 386, ARM, MIPS, MIPS 64 e PowerPC 64. Para entender o LLDB, nós precisamos entender como funciona a depuração de um processo. Então, a gente tem aqui o usuário. O usuário manda comandos para o debugger através de uma interface de modo texto. E esse debugger vai interpretar esses comandos e vai redirecionar comandos para o sistema operacional e para o processo, através de APIs. Uma UOP bastante usada pelos depuradores é o Ptrace, vem de Process Trace, rastreio de processo. É uma chamada de sistema utilizada pelo LDB, por outros debuggers também, o GDB. O DBX, ferramenta de trace, como o S-Trace, e essa daqui é a estrutura de uma chamada do Ptrace. Você tem aqui a request, que é o tipo de requisição que eu vou enviar para o Ptrace. Tem o PID do processo. E tem dois campos, um de endereço e o outro de dados. O Ptrace funciona através do relacionamento de dois processos. Você tem o Tracer, que é o processo de debugger. E esse Tracer vai monitorar e vai controlar um outro processo, o Tracey, que é o processo a ser depurado. Essa relação, ela pode ser feita de duas formas. Pode ser feita pelo comando Trace.me, quando o processo de debugger faz um fork, aí desse fork ele lança o processo a ser depurado, e ele faz uma chamada para o Ptrace, chamada Ptrace.me, dando permissão para o Tracer monitorar esse processo filho. Ou, ele pode ser, essa relação pode ser estabelecida através do Ptrace Attach. Quando no GDB a gente faz o Attach de um processo. E nesse Attach eu passo o PID do processo que eu quero depurar. E o Ptrace Attach, um detalhe é, dessa requisição é que precisa ser feita um modo super usuário. Tem vários outros tipos de request do Ptrace. Tem o Interrupt, que faz a interrupção do processo, quando eu dou um stop no GDB, por exemplo. O Conte, que faz a continuação, quando eu dou um continue. O Get Regs, que faz a leitura dos registradores, quando eu dou o comando InfoRegister no GDB. O Set Regs, quando eu modifico algum registrador. O ProcData, quando eu modifico algum dado na memória. E o PecData, quando eu recebo ou quero pegar alguma informação da memória. O Debugger, ele precisa entender informações do processo em formatos padronizados. Para isso existe o Elf e o Dwarf. Que são esses padrões? O Elf é o Executable and Link Form, formato de execução e vinculação. Ele é um padrão de arquivos para execução, códigos de objeto e bibliotecas compartilhadas. Ele define as seções de dados do meu binário e define as instruções a serem executadas. E a gente tem as informações de Debugger, que são salvas no formato do Elf, que é o acrônimo de Debugger with Attributed and Call of Formage. Depuração através de registro com atributo. O nome original de Dwarf, não vem desse acrônimo, na verdade ele é o complemento do Dwarf. Você tem o Elf e tem os anões. A fantasia medieval. E o Dwarf é um padrão de formato de dados para depuração. ele vai descrever a relação do código-fonte com o seu binário. Então, cada linha do seu código-fonte vai estar associado a algum endereço do seu binário. Ele faz também a definição de símbolos, de variáveis, dos tipos da variável, do tamanho dos tipos da variável, e do nome das funções. E ele define também quais são os trechos do binário correspondente a uma função. E ele são salvas em seções operacionais dos arquivos Elf. Eu vou falar da arquitetura do LLDB. Ele tem dois componentes principais, semelhante ao GDB, que tem o GDB Client, tem o GDB Server, o LLDB também tem. O Client e o Server. O Client, o LLDB Client, ele é executado na máquina local, na máquina do Roche. Ele tem várias interfaces de entrada. para o operador LLDB, como a CLI, que é a interface de usuário, com o modo texto. A gente tem interfaces também de máquina, o M-Driver. Tem interfaces também de ideia, como o Xcode e o Android Studio. E temos interfaces também de Python. Todas essas interfaces se conectam com a API do LLDB, que é uma API C++. essa API vai se comunicar com o LLDB Server, que pode ser executado tanto no Roche, quanto no servidor remoto. O servidor remoto, quando eu faço a deparação de processo, que está em outro lugar, em outra máquina. essa comunicação é feita através de um protocolo, o GDB, ESP, Remote Serial, Porto Procol. Esse protocolo é um protocolo bem simples, em ASCII, onde eu tenho no pacote um cifrão, para demarcar o início do pacote, o dado do pacote, uma cerquilha e dois campos para fazer o check-sum do pacote. Esse protocolo foi estendido para o LLDB, então, se você quiser usar o GDB com o LLDB, não dá certo. O LLDB Server vai usar APIs de sistema e APIs de depuração, para se comunicar com o sistema operacional e com o seu processo. Essas APIs de depuração podem ser o P-Trace, podem ser outras APIs, como o API de simulador ou o Drive, o mesmo de debugger. E, através dessas APIs, eu consigo analisar do processo a informação de registradores, de memória, de variáveis, da thread e da pele de chamadas. Como que a gente define uma arquitetura no LLDB? É bem simples, só tem que definir dois anúncios, três anúncios, na verdade. E, nessa apresentação, a gente vai dar exemplos usando a arquitetura do PowerPC. Nesse anúncio aqui de cima, a gente define um nome para a arquitetura. Aí, embaixo, a gente coloca as especificações da arquitetura, como a extremidade, se é Lira ou Big Angel. vai definir o tamanho do endereço e o tamanho mínimo do opcode e o máximo do opcode de instruções. E a gente tem que definir, também, uma entrada off que vai fazer com o LLDB reconheça que um executável tem a arquitetura PowerPC. feito isso, já é possível fazer o desassemble de um código binário usando o outro complement que eu falei que o LLDB usa, o LLDB M-desassemble. O desassemble vai pegar o seu binário e vai transformar os opcodes em ligados de montagem. Aí, para a gente fazer o desassemble, usando LDB, tem esse comando o LLDB. E vai fazer o desassemble do binário. O LLDB já tem pronto um interpretador off. Então, definindo a arquitetura, você já consegue usar o interpretador off do LLDB. Você consegue ver as seções que tem nesse arquivo off. E consegue ver o tipo das seções que tem, os endereços das seções, a informação de permissão, de tamanho e o nome das seções. E, fazendo na arquitetura, também dá para usar o interpretador dwarf. Aqui, a gente faz a leitura da tabela de linhas do dwarf, com o comando image dump, line table e o código ou a fonte. E, a partir disso, a gente consegue ver o endereço do binário referente a cada linha de código. E, a gente também consegue já fazer a inspeção de símbolos. aqui, eu estou verificando o endereço da função soma, por exemplo. Eu uso o comando image lookup menos f. Uma funcionalidade essencial para um depurador é você obter informações de registradores. O LLDB obtém as informações de registradores através de um contexto de registradores registradores e esse contexto é usado pelo LLDB server. Então, a gente consegue, a gente precisa definir, para esse contexto, informações dos registradores de proposta geral. Em PowerPC64, a gente tem os GPRs, os GPRs são os registradores de proposta geral e os FPRs são os registradores de ponto flutuante. E o LLDB precisa de basicamente quatro registradores especiais definidos para ele conseguir depurar um processo, que é o PC, Program Counter, que é o registrador que aponta as instruções a serem executadas no binário, o LL, o Link Registry, que é o registrador de retorno de endereço de funções, o Condition Registry, que vai armazenar os resultados de operações lógicas e aritméticas, e o R1, que é o Stack Frame Pointer. Esse registrador vai armazenar a posição atual da pilha de chamadas. para fazer a leitura e a escrita no LLDB, é bem simples, a gente tem que definir só as chamadas que o Petraeus vai usar para receber e para alterar os dados dos listradores. Por isso, a gente usa a requisição getRegs para receber o valor do listrador e setRegs para alterar o valor. O LLDB, ele tem um wrapper para aquela chamada Petracer, que é o PetraeusWrapper, só que a chamada é a mesma, só que é só um wrapper mesmo. O Petraeus vai retornar uma estrutura com vários listradores, com um conjunto de listradores. Por exemplo, aqui, eu tenho essa lança aqui com os listradores de propósito geral e os pontos flutuantes. Então, você precisa definir para o LLDB quais são os endereços de cada listrador. Por exemplo, o Stack Frame Point, o R1, ele está na posição 8 da estrutura. A gente faz isso no N1, chamado Registers Infos. Nesse Registers Infos, a gente define o tamanho de cada registrador e o endereço de cada registrador. A gente pode definir também o nome para o registrador e o nome alternativo. Por exemplo, o R1, eu posso chamar ele também de SP, que é o Stack Point. aqui tem um exemplo da leitura e escrita dos listradores do LLDB, o write para escrever, registra o write e o read para você fazer a leitura dos listradores. Breakpoints. É outro funcionário bastante importante no depurador. No LLDB, ele pode ser implementado via hardware e via software. Via hardware, essa implementação é feita através de hardware e com registradores especiais para breakpoints mesmo. nessas listras especiais vão definir a instrução que eu quero que o meu endereço da instrução que eu quero que o meu programa seja interrompido. Quando eu atinjo esse endereço, o sistema vai emitir um sinal de SIG trap e o LLDB através da chamada do writePID vai receber esse SIG trap e vai conferir se o endereço que eu estou atualmente no endereço do PC corresponde ao endereço de breakpoint. Se for o endereço de breakpoint, ok. Eu cheguei no breakpoint, se não, é que aconteceu algum problema. E o breakpoint também pode ser implementado via software através da instrução de trap break. como funciona o breakpoint implementado via software. Então, vou mostrar um exemplo aqui primeiro onde eu carrego o meu binário chamado Soma utilizando o comando file. Aí, quando eu insiro um breakpoint via software, o que vai acontecer? A instrução que eu inserir o breakpoint via software vai ser alterada por uma instrução de trap. quando eu mando executar o meu código, quando eu chego nesse trap e depois quando eu chego nesse trap, vai ser lançado um sinal de sugar trap e o LDB vai capturar esse sinal e vai indicar que eu cheguei no breakpoint. Quando eu der o contínuo, eu vou executar a instrução original que estava antes e vou prosseguir com a execução do no binário. Para implementar isso no LDB, eu preciso definir o upcode da instrução de trap e definir também o tamanho da instrução de trap. Feito isso, já é possível utilizar o breakpoint via software no LDB. Single step. Para fazer o single step no LDB, eu implemento isso via hardware, utilizando uma requisição do petrace, chamada petrace single step e a cada instrução, rodando e secundando, a cada instrução, quando eu executo o meu programa, o sistema vai emitir um sinal de secret trap e o debugger vai receber esse sinal através da chamada do PHP PID e vai indicar que o programa foi interrompido. A partir disso, eu consigo fazer o single step do meu código. Mas, o single step também, em outros debuggers, pode ser feito via software. Via software, o que eu vou fazer? eu vou inserir no meu software várias instruções de trap e a cada instrução que eu andar, eu vou encontrar uma instrução de trap e o programa vai ser interrompido. Watchpoints. Watchpoints, ou também conhecido como data ou memory breakpoints, breakpoints de memória ou de dados, pode ser implementado via software e via rádio. Via software é pior, porque a depresão fica bastante lenta. O que eu faço no software watchpoint? A cada single step que eu dou no meu programa, eu vou precisar verificar se aquela posição de memória, aquela variável mudou ou não. E isso é bastante custoso para o LVD, para um debugger. Para o LVD, no LVD, a gente não tem software watchpoint, a gente tem só hardware watchpoint. O hardware watchpoint é apremetrado usando registradores especiais de depuração e ele é bastante rápido. como que funciona o mecanismo, o funcionamento de hardware watchpoint no LVD. A gente tem o comando para inserir o watchpoint no LVD é o watch set e vai uma variável ou uma posição de memória. Depois eu vou executar o meu código e se houver alguma alteração de memória ou de variável no processo que eu estou adotando vai ser lançado um sinal de segretrap e o LVD vai verificar por que que veio esse segretrap. Nesse caso foi porque eu atingi um watchpoint. Para implementar isso no LVD eu chamo a reconstrução do ptrace ptrace set hw debug e vou passar as informações desse radio watchpoint que é o endereço que eu quero monitorar e o tipo de radio watchpoint que eu quero se eu quero só para escrita e leitura ou se eu quero para escrita e leitura. CoreDump é outra funcionalidade de um depurador bastante útil quando ocorre algum crash algum problema na execução de um binário como por exemplo ser metasho ou a legal instruction quando eu habilito essa funcionalidade no sistema operacional e ocorre algum problema desse tipo o sistema processava já um arquivo chamado core que contém informações de memória e de registradores no momento que deu esse crash e com a LDB a gente consegue ler esse arquivo core e entender o que estava se passando no momento desse crash para ativar a funcionalidade de CoreDump a gente usa esse comando menos c unlimited aí depois para fazer a leitura do arquivo do core junto com binário a gente usa o comando ldb binário menos core passando o core fire aqui a gente tem um exemplo de programa que segue full onde eu tento somar valores de dois ponteiros só que um deles é meu aí eu vou ter o seg full e vou ter o arquivo de core dump gerado para aumentar isso no ldb a gente precisa definir uma classe que se chama register content core cláusics e usar o interpreter elf core que o ldb já tem nesse caso essa estrutura aqui é mgp set data então como o ldb já tem vários interpretadores fica bem fácil você implementar a análise de core dump bom vou falar um pouco agora da parte do back 3 usando o exemplo que o Alexandre estava mostrando por exemplo o da soma ali que você passou um ponteiro nulo e deu um crash resultou num core dump então geralmente você vai esse programa até simples mas um programa mais elaborado você vai querer saber como ele chegou até lá quais funções foram chamadas então qual que é a ideia básica para o debugger fazer o backtrace o que que ele tem que ser capaz de fazer ele tem que primeiro ser capaz de localizar o frame atual geralmente a informação de debug dá esse acesso para onde está apontando o frame e aí dentro do frame da função ele tem que ser capaz de encontrar as outras informações uma outra coisa importante é saber o stack pointer da função anterior para poder localizar o frame da função anterior então esse aqui é um frame de função típico de powerpc64 o stack pointer da função anterior é esse backchain o primeiro campo lá que vai apontar para o frame da função que chamou atual outra coisa importante é o lr é o link register é o endereço para onde você vai retornar então você pode saber de onde você foi chamado a partir do endereço de retorno outras informações importantes que você pode querer saber mas enfim com isso eu já consigo ir percorrendo todos os frames e vendo o conteúdo deles o frame atual vou pulando frame para frame e vou vendo o que tem dentro de cada um então no lldb basicamente o que eu tenho que fazer para ele eu tenho que simplesmente dizer como ele vai achar o stack pointer o link register e todo o resto da lógica ele já tem implementado então tem um formato bem utilizado em depuradores que é falar onde está a localização de determinado registrador através da posição do frame que eles geralmente chamam de cfa canonical frame address mais um offset então por exemplo aqui na primeira linha azul eu vou falar o stack pointer ele foi salvado exatamente no cfa porque o offset é zero o cr que é o registrador de condições tipo o flags do x86 ele vai estar salvo no cfa mais o tamanho de um ponteiro no caso é 8 e o endereço de retorno vai estar salvo no cfa mais 16 então com isso o lldb já sabe localizar os principais registradores para ele estar podendo fazer o back por exemplo abrir um arquivo de core ou executar até levantar um sinal de seg full e dar o comando bt similar ao gdb e ele já me mostra todos os frames as chamadas quais funções foram chamadas de backtrace é basicamente isso aí os últimos slides a gente achou interessante falar de algumas coisas que a gente teve que fazer decorrentes de diferenças da arquitetura umas coisas essa aqui nem tanto mas o próximo principalmente no debugger no lldb tem um plugin tem toda uma infraestrutura para você implementar emulação de instruções para que isso emular instrução dentro do debugger uma finalidade é você conseguir inspecionar debugar o binário quando você não tem informação de debug o binário está sem debug então você vai emulando o efeito de cada instrução para tentar entender onde está o stack pointer endereço de retorno e tudo isso mas a motivação principal foi que quando a gente estava fazendo esse port o selang ele não gerava informação de onde começava o epílogo da função que é logo antes de sair da função geralmente tem um símbolo de debug falando aqui é o epílogo estou saindo da função mas o selang não tinha isso eu acho que agora eles integraram isso agora tem informação de debug simbolizando o epílogo mas como não tinha então o que a gente fez a gente resolveu implementar emulação de instruções básicas só para conseguir reconhecer as instruções do prólogo e do epílogo então o prólogo e o epílogo é onde aloca o frame manipula o stack pointer para poder encontrar onde está o frame e poder debugar corretamente programa que não tem esse tipo de informação aqui era só para exemplificar esse conceito mais ou menos como é que funciona isso o que eu vou emular de instrução eu vou só tentar interpretar a instrução que vai fazer alguma alteração ou onde eu vou conseguir encontrar o frame ou onde eu vou conseguir encontrar algum registrador então por exemplo no começo lá ele carregou o toque no R2 moveu o endereço de retorno para o R0 até aqui tudo bem aí depois ele guardou o registrador R31 numa posição do stack então eu sei que o R31 é geralmente usado para guardar o frame pointer então eu vou gerar essa informação como se fosse de debug o frame pointer está no CFA-8 por exemplo vai um pouco mais para baixo tem uma parte lá que ele faz um ajuste no stack pointer tira 112 e guarda naquele lugar então eu sei que o meu CFA agora não está mais no stack pointer eu tenho que usar o stack pointer mais 112 então eu monto uma tabelinha aqui para preencher as informações que estão faltando e uma outra coisa que deu uma certa complicada para nesse porte também foi uma coisa que o PowerPC tem que são funções com dois pontos de entrada você tem o ponto de entrada global e o local o global você vai usar quando você está chamando ele de outro contexto por exemplo está chamando a partir de uma está chamando uma função de uma biblioteca compartilhada ele tem uma tabela de conteúdo que quando está em outro módulo precisa ser alterada então ele vai entrar por esse ponto principal mas se você está dentro do mesmo módulo não faz sentido ficar carregando a tabela que já está lá então tem dois entrepoints para exemplificar aqui só para não parecer uma coisa muito diferente é só ele só pula algumas instruções o de baixo o local entrepoint então se ele sabe que ele está no mesmo módulo ele já entra direto aqui só que isso a gente não viu em nenhuma outra arquitetura então causava alguns problemas por exemplo breakpoint quando eu falava faz o breakpoint no início de uma função por padrão ele vai pegar o início da função que corresponderia ao global entrepoint mas se eu entrar pelo local entrepoint o breakpoint não vai funcionar então a gente teve que mover o breakpoint para o local porque ele sempre vai ser atingido outra coisa interessante foi no step in que o jeito que o LLDB implementa isso é quando eu vou fazer um step dentro de uma função ele vai executando a função até ele ver que mudou de frame e aí ele compara se nesse frame novo o meu program counter está no começo da função mas da mesma forma se entrasse pelo local entrepoint ele não ia achar ia achar que estava em outro lugar então esses foram dois pontos que a gente achou interessante bom é isso aí tem o site oficial do projeto LLDB tem o repositório oficial do Git também a gente deixa o nosso contato e-mail se alguém tiver alguma dúvida alguma coisa que quiser enviar e se tiver tempo para perguntas ainda alguma pergunta alguma dúvida não então é é